MUNDOLITA Vou curtir as videotubas só para mim Quero dançar, saborear, fazer um dalita Quero viver, conviver Quem está livre, livre está, base, base, vai para trás Eu me quero difamar, eu quero amar Viver um poema e declamar Viver uma história de encantar Bora lá, bora aí, bora lá, é Que é tão livre, livre está Quero um dalita Quero tão livre, livre está Quero um dalita Não o viste, sai daqui, é melhor para ti Faz-te a vida, vai, ah, ah, ah Juntos não vai dar, olha, não podemos estar Vou agora, vou agora um dalita Quero dançar, saborear, fazer um dalita Quero viver, conviver Quem está livre, livre está, base, base, vai para trás Eu me quero difamar, eu quero amar Viver um poema e declamar Viver uma história de encantar Bora lá, bora aí, bora lá, é Que é tão livre, livre está É um dalita Que é tão livre, livre está É um dalita Que é tão livre, livre está Que é um dalita Que é tão livre, livre está Que é um dalita Que é tão livre, livre está Que é um dalita Que é tão livre, livre está Que é um dalita